Música Custa um menino? Um? Ah, Bebeto! Um? Quanto custa um filho? Um? Na hora de fazer, Giane, na hora de fazer. Ai, meu Deus do céu. Uh! Isso. Se tinha uma menina que falou, pastor, estou grávida, solteira, 16 anos. Peguei. Jesus, me perdoa. Eu falei, perdoa. Mas seu filho não quer saber disso. Ele quer mamar. Ele quer comida. Ele quer atenção. Ele vai chorar. Seu filho não vai te perdoar, filho. Ele quer o seu, ele quer o seu. Você vai querer dar uma voltinha. Ele não quer, ele quer... Ele quer o peitinho. Na verdade. Gente, eu tenho que falar o quanto custa. Porque esse povo está brincando. É ou não é verdade? Hoje eu estava conversando com minha nora. Minha mulher estava conversando comigo para dar um carro novo para o meu filho. Falei, não dou. Vou reformar esse dele. Tá mal. Não dou. Falou para mim que queria um carrão. Quanto custa um carrão? Então, vamos assim. Vamos imaginar. 50 mil. Um carro legal aí. 50 mil. Não é difícil comprar, não. O problema é que ele depende de alguma coisa para andar. Um negocinho. Um negocinho. Que quando se pisa, assim, ó. Ele sai lá no canto de descarga. O problema é que agora, no final do ano, ou no início, tem um troço chamado I. Eu fui pagar meus IPVA, inclusive o do carro da senhora, que quem paga sou eu. Vai ser quase 10 mil. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Esse avenido Brasil, gente. Nego rouba o carro da gente andando. Você está a 100 quilômetros quando você olha. Ou eu não estava de carro? O ladrão virou ninja. Mas ninguém quer saber quanto, quanto custa. Quanto custa uma vida com Deus? Quanto custa uma vida íntegra no Evangelho? Meu irmão, tu não quer aceitar Jesus e não aceita. Mas não vem aceitar para ser um crente meia boca. Você está entendendo? Ah, uma hora, pastor. Conserta. Tem gente aqui, filho. 30 anos. Uma hora eu conserto. Tu não conserta, Márcio. Tu está estragado. Tu resolveu que não tem? Conserta. Foi você que resolveu. Porque não é fácil o preço acertar. Tem que sentar, meu filho. Senta e vê o quanto custa. Me custa abrir mão da cervejinha. Do sexo livre. Tem uma mulher só. Seu leomão tinha mil. E agora você nasceu numa época que só pode ter uma. Chupa essa manga. Tudo isso. Não posso ter vício. Vou andar com Jesus ou vou fumar? Não, eu vou fumar e vou andar com Jesus. Meu coração é de Jesus. Pulmão da Sousa Cruz. Eu, na verdade... Eu fico nervoso. Me perdoa, Mairi. Existe um preço. Jesus diz, para primeiro. Para. Foi ele que falou. Senta e calcula e vê se você consegue. E até o final. As pessoas estão brincando com o Evangelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.